Quero perguntar para você que é torcedor do Grêmio o seguinte, em algum momento da sua vida você pensou em estabelecer uma disputa pública entre dois dos maiores treinadores da história do clube? Dois dos treinadores que conquistaram os maiores títulos do clube? Claro, o Espinosa não está mais entre nós, aí ficaram dos que ganharam os títulos mais importantes, o Renato e o Luiz Felipe Scolari. Você já imaginou em algum momento da sua vida colocar e expor estes dois ídolos para saber quem você escolheria para comandar a equipe do Grêmio? Você já pensou em um fato como este ser estabelecido, provocado pela direção do clube? Pois é, vamos tratar deste assunto a seguir, mas antes eu quero te fazer um pedido. Se você acessou o canal e ainda não está inscrito, te inscreve no canal. Se você acessou o canal e ainda não deu aquele joinha, dá o joinha aí, vem para cá, ativa o sininho para ser avisado quando tem um novo vídeo. Este é o canal Darcy Filho sem off. Eu estou te esperando, eu disse sem off, eu te aguardo. Compartilha o canal com os teus amigos. Olha, pois a atual direção do Grêmio consegue também a façanha. Conseguiu várias façanhas, várias. Esta de demitir um treinador na quarta de madrugada, deixar o camarada pendurado no pincel até domingo para saber se continua ou não. E o pior é que o treinador aceitou esta situação humilhante. Bem, a direção do Grêmio trabalha há algum tempo sem vice de futebol, depois acumula funções. E o futebol é o setor mais importante do clube. Se fosse um clube social, tudo bem, mas é um clube de futebol. Pois é. E agora é o seguinte, os dois maiores ídolos técnicos, maiores ídolos da vida atual do Grêmio que estão aí à disposição para trabalhar são o Luiz Felipe Scolari e o Renato Gaúcho. O Renato Portaluppi, como querem alguns, e eu chamo de Renato Carioca. Bom, a direção do Grêmio expõe, está discutindo qual dos dois treinadores pode trabalhar no clube. Porque a situação do Grêmio é terrível e lhe precisa encontrar uma solução e a direção sabe que o problema não pode ser resolvido com um treinador qualquer, tem que ser com um treinador que chegue e desenvolva várias atividades ao mesmo tempo, de treinador, de dirigente, de preparador físico, de psicólogo, enfim, de chefe do departamento de recursos humanos. Essa direção do Grêmio precisa disso, de um treinador assim. E aí tem só dois. E ela expõe os dois para o mundo. Um que saiu há pouco e o outro que saiu há alguns anos. Ela coloca o Luiz Felipe Scolari e o Renato Portaluppi nesta situação sem que eles tenham pedido. Nenhum se ofereceu para treinar o Grêmio. Ainda é mais grave. Ela acena com a possibilidade de dizer, não, nós vamos escolher, mas que escolher entre um e outro? Esta escolha é do profissional, não é da direção. Ela fará uma proposta para saber se o profissional quer ou não, se lhe agrada ou não trabalhar no clube nestas condições. Chega. A direção do Grêmio precisa, com urgência, encontrar um dirigente para o futebol que pense mais no clube do que nele, que não seja pavão, como tenho dito, para resolver as questões do futebol e trazer um treinador, sim, que tenha todo este engajamento. Porque hoje os dirigentes do Grêmio, nem o presidente, que era unha e carne com o Renato, que eram muito próximos os dois, nem o presidente conhece a intimidade do vestiário do Grêmio. Nem o presidente conhece. Pois o Tiago Nunes passou quase 90 dias, 70 dias, no vestiário do Grêmio, passou por lá e não conheceu as entranhas deste vestiário, tanto que foi derrubado pelos atletas. Então, meus amigos, é muito difícil a situação do Grêmio. E, além de tudo, os dirigentes ainda colocam, expõem seus dois maiores ídolos. Poderia pegar um, vai lá, fala, não quer, sai, vai embora e vai lá e fala com o outro. Mas não torna público, não demonstre tamanha ingenuidade, porque poderá ser, inclusive, esta direção rejeitada pelos dois treinadores. Aí, meus amigos, é muito pior. A recuperação é muito mais difícil. Um abraço.